boa tarde meus amigos gente vamos ali vou aqui ver como é que tá aqui a obra aqui na casa do nosso irmão Edinho estou chegando nesse momento agora estou chegando nesse momento aqui no terreno do irmão Edinho aqui mostrar como é que tá o andamento botar seu João tudo bem se João está aqui ajudando seu César pessoal hoje tá só eles dois viu pessoal que veio nos primeiros dias não puderam mais vir aquele mutirão mas a gente tá aqui tá a obra não parou não viu nós estamos aqui Deus abençoe vocês aí né de tudo certo olha só como é que tá aqui na obra o irmão Edinho não pode vir hoje pessoal né infelizmente é houve alguns imprevistos ele está lá com as crianças em casa né teve a notícia aí da esposa não foi notícia boa como vocês souberam né e aí atrasou aqui um pouco aqui a obra mas com o céu em Deus a para vencer né estamos aqui o seu César está ali ajeitando e olha só como é que tá aqui a parede e olha aí que maravilha muita chuva né seu César muita chuva viu gente aqui a chuva parou nesse momento olha só como é que está aqui pessoal a casa do irmão Edinho Dona Dávila isso aqui é para você Dona Dávila ó isso aqui é para a senhora desfrutar tá certo onde a senhora estiver nos assistindo Dona Dávila isso aqui nós estamos fazendo é para a senhora morar com a sua família ó a senhora cuidar dos seus filhos aqui dentro dessa casa Dona Dávila então lute tá certo lute porque a senhora vai ter a vitória contra este câncer este câncer não vai vencer a senhora Dona Dávila isso aqui é para a senhora é isso aí pessoal maravilha e mostrar aqui onde é que tá por dentro um baldãozinho ó todo feito já foi feito a cinta na casa inteira a casa toda está na cinta e agora está sendo levantada aqui as paredes show 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 de bola o seu João vai fazer aqui uma massa vem agora nessa João é pessoal aqui é complicado trabalhar só uma pessoa né seu João tá complicado viu pessoal porque ele tem que ficar em buscar ele lá na estrada olha a distância lá tem que pegar ar e fazer a massa tá complicado aqui viu pessoal tem que ser tem que ter realmente uma força tarefa aqui para poder dar conta né do da massa para o seu César tendo massa aqui o seu César não para aí o problema é que tem que ter mais pessoas para ajudar Felizmente no começo no começo foi bom demais porque tem um mutirão aí o irmão Edinho disse que não ia precisar contratar né foi dois dias só né seu César aí ele disse que não era preciso contratar pessoal que os amigos ia ajudar né aí graças a Deus primeiro dois dias como seu César falou primeiro dois dias foi tranquilo pessoal vinha de manhã até meio dia deram uma força boa demais mas aí agora tá só o seu César e o seu João aqui já tá com quantos dias você tá seu João três hoje né três hoje pessoal aí é pesado viu é pesado que o seu João tá indo buscar material lá e ajudar o seu César né e fazer a massa fazer a massa e levar até onde seu César tá né então tá pesado a gente vai ter que ver aí uma força tarefa para fortalecer aqui para poder esse trabalho é isso aí meus amigos muito obrigado por vocês estar aí com a gente nessa obra pessoal né graças a Deus e a vocês que estão aí nos ajudando a casa de Irmão Edinho e Irmão Edinho e Dona Dávila está sendo construída muito obrigado aí pela força vocês têm nos dado tá certo eu quero pedir também a vocês que que torcem pelo nosso trabalho que orem pela família né do do Irmão Edinho pela saúde de Dona Dávila ela está precisando muito do nosso apoio pessoal neste momento né nosso apoio para levantar o seu ânimo para fortalecer ela para que ela continue essa luta né contra o câncer e ela venha vencer o mais breve possível esse problema de saúde e que ela possa estar aqui e com fé em Deus a gente vai conseguir pessoal então eu conto com todos vocês tá certo meus amigos todos vocês que estão aí do outro lado nos assistindo eu conto com o apoio com carinho né com você que puder nos ajudar a dar continuação essa obra a gente não parar nós vamos precisar contratar mais um ajudante porque como vocês sabem o material não chega até aqui pessoal material fica a uns 50 metros lá na estrada e só um ajudante para o pedreiro o pedreiro fica pesado então nós vamos ter que contratar mais uma pessoa para ajudar o seu César e o seu João né a gente vai ter que contratar duas dois ajudantes porque um vai ficar trazendo material no carrinho e o outro vai ficar aqui fazendo a massa e encostando o tijolo para o seu César trabalhar tá certo já estamos aqui na na parte de alvenaria né seu César alvenaria né que chama já estamos na parte de alvenaria pessoal é agora o serviço vai subir rápido levantar as paredes agora é rápido viu seu César já fez toda a parte aqui a estrutura da cinta já tá terminado então agora o serviço vai andar rápido então precisa de uma pessoa para fazer a massa e precisa de um para ficar trazendo o material e o conhecimento também que está em outra casa né distante daqui então a gente vai ter que contratar mais essa pessoa então se você puder nos ajudar a manter essa obra aqui e não parar o serviço com certeza Deus vai lhe abençoar grandemente que você vai estar ajudando uma família muito necessitada tá bom e no próximo vídeo eu vou mandar alô aí para os nossos amigos né para aquelas pessoas que estão mandando as doações nesse vídeo eu não vou falar porque o irmão Edinho não pode estar aqui tá certo por motivos aí de da família né motivos de saúde da família o irmão Edinho não pode estar é mais no próximo vídeo eu vou convidá-lo a estar aqui nós vamos agradecer a vocês que mandar as suas doações tá bem então valeu minha gente forte abraço até o próximo vídeo fica com Deus começou a chover de novo nessa senhora E aí 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 E aí